E o Nago Vim falou Que a mulher que ele transformou Pô, 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 foi embora E ele tá discutada Ele dizia assim pra sua amada Com uma pressão que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que dizia assim Você que não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, cagou Não cagou o seu de mim E o sol me mijou E mijou, mijou E mijou, mijou E me jogou fora O que te cu, que te cu, te cu Que te cu, que te cu Que te cu, que te cu Dura a mim Se me deixe no cu Um concurso de emprego E por nada, um concurso Eu não vou falar de novo, eu não vou falar de novo, eu não vou falar de novo.